Quando tem esse impedimento de utilizar tudo que o rio oferece para a gente, é que a gente percebe que ele é muito mais importante do que simplesmente aguar uma planta, do que simplesmente vir aqui pegar um peixe. Ele faz parte da identidade da gente, de nós aqui ribeirinhos, principalmente a gente que está coladinho aqui. Como que vai ser isso daqui para diante? Será como que isso vai ficar para os meus filhos, que ainda são menores?